Te vejo de longe, difícil é desviar Tão perto, distante, talvez aventurar E é tão constrangedor querer você Mas chego de leve, quase fui sem querer Me encosto, me entrego, eu deixo perceber Que é tão constrangedor querer você E volto sozinho pro mesmo lugar Sem saber, sem sambar Sem você, sem um par E volto sozinho pro mesmo lugar Sem saber, sem sambar Sem você, sem um par Te vejo de longe, difícil é desviar Tão perto, distante, talvez aventurar E é tão constrangedor querer você Mas chego de leve, quase fui sem querer Me encosto, me entrego, eu deixo perceber Que é tão constrangedor querer você E volto sozinho pro mesmo lugar Sem saber, sem sambar Sem você, sem um par E volto sozinho pro mesmo lugar E volto sozinho pro mesmo lugar Sem saber, sem sambar Sem você, sem um par E volto sozinho pro mesmo lugar E volto sozinho pro mesmo lugar